O TT de hoje está igual o Telecena, ganha até quem faz mais aniversários. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para mais um unboxing. E esse unboxing é do meu aniversário, olha só que beleza! Mas antes da gente começar o conteúdo já peço que curte aqui o vídeo, dá aquele like, é muito importante o like, pessoal. Não é inscrito no canal? Opa! Se inscreve aqui embaixo e do lado tem o botão do sininho que você ativa as notificações e recebe um e-mail toda vez que tiver um TT novo. Meu aniversário foi dia 29 de agosto e eu estou gravando isso alguns dias depois porque estava muita correria pelo lançamento aqui da Queda de Gondolin, esse livraço aqui. Nós temos a cobertura do evento que foi o lançamento desse livraço aqui, lindo! Então a Queda de Gondolin e aí na Queda de Gondolin nós temos os Bótons também, né? Esse daqui, recebemos quatro bottonzinhos lindos e esse marcador de página fantástico. Olha, vem até as chamas aqui da Queda de Gondolin caindo. Pois bem, então devido ao lançamento da Queda de Gondolin acabei me atrasando aí para fazer esse unboxing. Mas bora lá, já vamos fazer aquela magia élfica aí. Olha só o que eu recebi aqui, olha que pacotão lindo. É de uma empresa chamada Chico Rei, eu não conhecia. E quem me mandou isso daqui foi a Ana Clara de Moraes, a nossa Aninha. A Aninha é uma Tolkien Talker famosa lá na TV, na Dragão Verde, porque é ela que faz as contagens. Sempre que a gente dá para virar aí mais uma data, um número importante na contagem de inscritos lá no YouTube e ela manda, ela começa a fazer a contagem regressiva, a countdown. Então, Aninha, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza, que fofura você ter me mandado um presente. Muito obrigado. Então vamos lá, eu não conhecia essa loja Chico Rei, quando eu fui ver o site dos caras, caramba, que baita loja. Vocês não conhecem? O site da Chico Rei está aqui embaixo, acessa lá. Ô Chico Rei, manda os presentes aí para a gente, que a gente mostra para a galera os negócios do Senhor dos Anéis, do Hobbit, tá bom? Então, vou aguardar aí. Aqui então, o pacotinho da Chico Rei, ó, pacote bem forte e vem por log. Eu adoro quando as coisas vêm entregues por log, porque chega super rápido, né? Tanto que a Aninha falou, nossa, mas já chegou com essa antecedência toda? Eu falei assim, pois é, que quando não é correio a coisa chega rápida, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o que é. Tem Chico Rei para você, ó que legal. Então vamos ver o que é que a Aninha mandou aqui para mim de aniversário. Estou curioso. Rapaz, que chiqueza! Olha isso daqui. É uma caneca do Guardião. E olha como a caixa vem, super bem embalado, travadona. Que linda essa caneca, Aninha! Nossa! Not those who wander are lost. Olha que linda! Vem a frase e aqui vem o Strider, ou seja, o passo largo, o Aragorn. Lindo, hein? E dentro é preta, ó, que legal! Pretona, pô! Not all those who wander are lost. E aí vem aqui o símbolo da árvore de Gondor, inscrição do anel. Pô, Aninha! Demais, demais! Que lindo! Que lindeza! Aliás, eu estava com a minha caneca aqui. Eu já vou fazer até a troca já. Vamos começar a tomar nela já. Aliás, corta a BT. Agora sim! Já estou com a minha caneca aqui. Agora ficou uma bebida ente aqui. Aninha, que lindo! Eu amei, amei! Olha! Super acabadinha, bem acabada. A embalagem da Chico Rei é sensacional, super reforçada. Aliás, eu tenho umas caixas que eu uso para fazer umas gambiarras aqui no TT. Já vai essa daqui porque ela é mais forte. E a Aninha me mandou um telegrama ainda. Gente, olha isso, ó. Tem pessoas que nasceram na década de 90 que nem sabem o que é um telegrama aqui, ó. Telegrama é quando você precisava passar uma mensagem muito importante para alguém em poucas palavras. Era o Twitter da antiguidade, né? E eu recebi muito telegrama na minha vida já e mandei muito também. Então vamos ver o que tem aqui no telegrama porque ela não conseguiu mandar o cartãozinho junto. Acho que a Chico Rei, não sei se tinha opção ou não para mandar o telegrama. O cartãozinho não veio. Vamos ver. Olha lá a mensagem que ela mandou. Oi, Cesar. Sei que hidromel não se bebe em canecas, mas se quiser se rebelar e quebrar essa regra, acho que já tens a caneca ideal para isso, não é mesmo? De fato, Aninha. Te desejo um feliz aniversário, meu querido Hobbit. Querule conserve assim alegre e cheio de vida até ultrapassar o onzentésimo aniversário. Muito sucesso para você. Um grande beijo, Ana Clara. Até arrepiei, Aninha. Tô super arrepiado. Poxa, eu vou guardar esse telegrama com muito carinho. Obrigado mesmo, viu? Amei. Então, que seja assim, né? Que eu chegue nos meus 111 anos, no onzentésimo aniversário e quem sabe não tente ultrapassar o Velho Tuque. Quem não sabe da história do Velho Tuque, o vídeo está aqui embaixo acho que eu falo do Gerontius. Então aqui está a minha canequinha de presente. Outros presentes que eu ganhei, além desse lindo presente da Aninha, da caneca e do telegrama, foram a árvore de Gondor, que até conversa aqui com a caneca da Caverna do Golo. O Vinicius me mandou. Obrigado, Vinicius. O legal é que essa árvore vem numa basezinha de madeira que depois você pode colocar ele de quadrinho. Então você coloca um preguinho aqui mesmo e aí ele fica de quadrinho. E aqui você pode até escrever uma mensagem ou colocar um papel ou alguma impressão aqui. Eu vou fazer isso aqui na entrada da minha casa. Então eu vou colocar essa árvore aqui. Vai ficar tom sobre tom, vai ficar branco sobre branco. Bem bonito. Então você tira a árvorezinha para ficar na estante, mas também ganha um quadrinho. Acho bem legal, né? Porque atrás é o MDF cru. Então fica aqui o meu agradecimento pela Caverna do Gollum também que me mandou. Agradeço ao Harper Collins porque me deu também a queda de Gondolin aqui. Foi um prazer participar do evento que vocês conferem na íntegra aqui embaixo. Outro presente de aniversário que eu ganhei também foi uma biografia aqui do Ramsay Carpenter, que vocês têm a resenha aqui embaixo. E eu ganhei dois marcadores lindos da Mariana Teixeira. A Mariana é uma ilustradora lá do Nordeste e ela é super ligada no Harry Potter. E eu gosto muito de Harry Potter. Eu li todos os livros da Rowling. E ela me mandou esse daqui. Esse daqui é uma Hermione dela, uma Hermione mais morena, mais escurinha. Linda essa Hermione. E aqui é o Hagrid com Harry. Olha que bonitinho. Então quem quiser conhecer, a Mariana Teixeira tem um canal no YouTube que é lindo. Chamava Toca da Bruxa, agora chama youtube.com barra Mariana Teixeira. T-e-i-x-e-i-r-a. Mariana Teixeira. Então pessoal, muito obrigado por todo mundo que me mandou o presente. E um outro presente é esse daqui. Olha só que demais. O pessoal da Toca RJ, o Eric e a Isa me mandaram essa camiseta linda que eles levaram no encontro do TT. Eles me deram essa camiseta tamanho P, né? De Perianath. E eu até coloquei aqui o meu botão da queda de Gondolin. Então, pessoal da Toca RJ, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado. Eric e Isa, vocês são um casal nota mil. Muito obrigado pelo carinho, pela força. Vamos aí trocando figurinha para que a obra de Tolkien vá cada vez mais longe, né? Se você não seguiu as mídias sociais do TT, siga o Twitter, o Instagram, o Facebook, o nosso grupo de discussões do Dragão Verde, o nosso blog que está cheio de coisa. Agora tem até o TT na mídia. Tudo que a gente saiu na internet, nos jornais, a gente está lá agora também. O nosso querido Felipe Gabriel, o homem dos registros de Pelarguir do TT, está lá fazendo um conteúdo para a gente aí das mídias e tudo mais. Se você quer ajudar o canal, você pode ajudar curtindo os vídeos ou pode comprar seus livros pela Amazon.com.br. Tem aqui embaixo um link que vai para o nosso blog. Tem um monte de livro lá. Mas se o livro que você quer não está lá, não se preocupe. Pede para a gente pelo inbox da fanpage do TT e a gente faz o link para você, tá bom? É a fanpage do TT, tá? No inbox, não no nosso perfil pessoal. A outra forma é você sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Aqui embaixo também tem o link do padrinho. Com dois reais você já começa a ajudar e a gente pode melhorar a iluminação, câmera e tudo mais, né? Pessoal, muito obrigado pelos presentes. Mariana, Vinicius da Caverna do Gollum, HarperCollins, Ana Clara, Aninha, beijão para você linda. Pessoal da Toca RJ, só tenho a agradecer. Está sendo uma data especial, eu ainda estou recebendo coisas ainda e num ano especial para mim também, que a gente está tendo muitas coisas legais em Tolkien aí. Então eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço. Namárië! Tchau, tchau.